Manda, psicopata igual as outras Ah, pelo amor de Deus Você se dê esse índio Mas mulher dia de hoje é todo psicopata Que isso é uma mulher aqui Uma louca da cabeça Por que é essa aí, velho? Você veste com um cabelo é um lindo Você nunca viu esse meme, não? Você quer ir de mid? De suporte, né? Vai, eu vou de suporte Ah, obrigada Edu, você quer ir de mid? Ah, vai, eu já entendi Mas só pra ter certeza que ele queria ir de mid mesmo Porra, do valor, hein? Do valor, hein? É pronto Uuuuuh, eu gostei Uuuuh É palhaçada, mano Só porque eu fui estrear a skin aqui, mano Vou pôr o KKR que tem 2 metros de tamanho 50 de altura 45 de lágrima Gente, eu já percebi uma coisa Que toda vez que a gente ativa a skin É, a gente perde Aham É, não, isso não é mal Eu nem vou criticar o time desse Que toda vez que a gente critica o time adversário A gente toma no cu também Acaçura Forbit É, o Capitão Edu, eu boto o pé Que essa mulher tá falando do sofá Daqui a porra, um convite, hein, velho Ô Edu, eu boto o pé Que como é que ela gosta de viado Ela vai arrumar um parceiro bom pra tirar um sugar neles As parcerias Não, nenhuma dessas opções inclui que ela acha que o Edu é viado Nenhuma Só Ou enfim, nem Nem por isso você tem esse cabelinho Que esse beijo seu Nós acha que você é viado Predador em série Vou ir Se eu te falar Conheço muito predador Predador em série Não, detalhe O pior de tudo Eu conheço muito paixão por aí Que meu filho dá o boga Até pra lá chega É, é Só casado que eu já comi Eu já perdi a conta Não, você não tem noção de hétero Que conhece de sofá vintage Ah, toma Deixa eu te falar Cultura Ah, não Meu Deus do céu E bom gosto é uma coisa Ah, não Sofá vintage Sofá vintage Vou até olhar no Google O que é sofá vintage? Ah lá, eu nem estou Não sei mesmo não Não, eu não sabia o que é vintage Eu sou chupro Sou raiz Você nunca falou Ela fala que é raiz Ela não sabe o que é vintage Não, não sei não Ele está o famoso cargo Raiz Sofá vintage Raiz de pô é rola Vixi O que é essa piranha aqui? Ah, não, velho O cara está uma mania de afrodite no sol, tá? Vou levantar a mão aí, galera Oi Levanta aí, minha mão Aleluia Ah, que isso? É Nox aqui, velho Ainda bem que eu vejo peixe Nox support Nossa, tá legando, hein Nox support Vou morrer Nossa, já deu pra ver a qualidade desse hand down aí, né? Uhum Nossa, tá legando, velho E ela que está level 2, meu Deus Que macumba é essa dela? Cara, eu não sei Tem uns personagens que eu acho que eles pegam e levam mais rápido Bem lógica, né? Aí, ó Ah, mana, velho Porra Nossa, senhora Ah, afrodite, olha lá Empurrando minha linha Sem conta Nossa, piranha O Ilha já está tomando um pau daqui Que pau, fi Não precisa ter noção, não Mulher está 3 2, né? Esse negócio aqui pode ficar preocupante Vamos cagar na frente Ah É, pode ficar perto da torre Senão eles vão me matar Eles vão fazer o meu buff Maravil Eles vão fazer o meu buff Rapaz, amanhã Espera a vida Igual a deus, graças O negócio é fazer a força dele Acabar mais rápido que a nossa Gente, o negócio é ser segurar Que eu comecei o jogo desde O jogador desde Da Maidan Com os nossos Então segura Ah, eu quase tentei Mas não deu certo não Quase matei o seu nome Gente Duas kills em dois minutos Jesus amado Obrigado Pelo amor de moral Cara, não pega level não É Pega um ano dois Cara Lógico Você está mais perto dos minas Porra Você está sem lógica Cara Tô pirando A desgraça Ai, eu li a sede Eu gosto de começar com ele Sério Daqui a pouco essa nóis Vai soltar uma ult aqui Não tô vendo Já a cena A lá, boa Eu nunca vi isso É que meu irmão Tá na vanga Lá boa O outro Descendo a escada Ele foi Conteado Gritando 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 Ah, é escandaloso Fazer a mana Aqui Ah, é escandaloso Queira Será ele Errou Vou voltar A barra Fala Feliz Nossa William Eu estava sem Não, mano Precisa vir Agora Agora Foge Tem cama De salvar Não, não salva não Tá bom Oh, não esqueça Que é uma pinça Daqui De mim Ele já comeu Até aqui Você está É, uai Ai, ai Ai, ai Ai, você acha que pandemia vai me segurar? Eu só errar isso Nossa senhora Eu doí o coração Ah, peguei sem querer Oh, Edu Relaxa Aquilo que é Aquilo que é Prão Não sou igual o seu Não, mas Pega meu buff Vou fazer ele aqui Cara, meio até agora Não voltou na base Eu vou ali no meio Véi Vê se eu puxo aqui Sernura Espoeira Correu 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 Vou ali pegar um speed É bom Tu vai pegar o speed? É porque eu peguei o... Aí você quer fuder o Evan Não, eu que peguei Sem querer Agora ele vai falar Eu quero te fuder Com todos os ergs É, vai fazer o bros Não, eu já fiz aqui Tô tentando Morri Sai fora Segurando todo Ah, não morri Nossa, você pode ver que nós Tinha matado isso lá atrás Nossa Não é possível jogar isso aqui Gente, na próxima Eu não ative skin Ainda mais com vocês Ainda é difícil Tá bom Não, não morri Não, não morri É... É... Boa Boa Você é um excelente jogador Adox Mano, vou pegar essa Adox Mano, vou pegar essa Adox Ah, vamo Você tá no pente mesmo Você tá no pente mesmo Um inimigo foi morto Que bem, rapaz Que duro Be right back Ô, você tá tomando um couro aí Mas o Du aqui tá... Tá voando Embaixo Não O meu jungle eu vi ele na seleção de ser personagem A culpa é sempre do jungle, né? Como é que fala? O jungle jungle Nunca é a culpa do Liz Nunca é a culpa do Liz Eu também acho Se você fazer isso Você já economiza muito Sua saúde mental Ele não olha mapa Não compra vigia Então... Ele quer que o milagre aconteça É... Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também M ώ Inclusive Eu também Eu também Delования A ads o nosso salvador não salvou nós é que o ulyss confunde salvador com salvador, entendeu? Boa. É essa aí. Olha lá, foda-se. Fuxou? Não, fujou. Você vai deitando e enrolando em cima deles. Isso é porque eu acho que ele é mais bonitão na apresentação dele lá. A sua torre direita foi destruída. Nossa, perdeu a torre. Sai fora, bicho. Não dá de ser ego. E o pai de ser é que eu me chato. Por causa do seu 1. Ah, agora pronto. O epicenter está aqui. Olha, o Sr. Nuno está em nada. Vamos embora. 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 Uma puta aí. Será que morreu? Vamos embora. Chupa, filho da puta. A ideia é que vocês não esperavam, não é? Peguei, peguei. Uh! Nossa, que cressão! brabo brabo cinco letras de um personagem pra ficar bem que era cobrir o boi aqui deixa eu colocar o vídeo aqui edu e edu vai fecha ela aí fecha ela e fecha ela aqui é o batalho mas isso morreu é lógico uma casa de chegar aqui e agora caiu lá lá e aí 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 eu vou pagar e amanhã tem seis horas da manhã já tem um outro tempo o medo queria falar nossa torre vai cair eu acho deixa cair né cara pelo menos não foi a primeira torre cair né jogando na minha cara e aí 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 indireta correla percepença mas eu morro duas vezes para capturar e aí e aí e aí por isso ele ficava Ah Acho que nerfaram o Bacassura só do Eva, porque o Bacassura que tá jogando contra ele tá comendo Não, porque vocês não tem o que faz assim ó Até porque nós tá num grupo de voz já tô Não, vocês não tem voz não? Só vocês não tem voz Não, não, que horas vocês não tem que vigiar Pra mim eu tenho que ir vigiar E deu ruim É fácil Pergunta se tem um vigia nessa porra dessa solo do caralho aí ó Não, não, só até não Eu ia voltar na base e eu não tô aqui no meio pra ajudar a gente É, porque primeiro pra falar que não tem vigia, tem que colocar. Ah, piranha. Corta, bota, bota. Isso aqui vai ser tenso, agora. Esses Ternonos que você estava jogando era solo? Não, mid. Solo é Aphrodite? Solo é Aphrodite, isso. Esse score é possível. A gente precisa farmar que esse Bacassura aí tá com a dúvida. Meu querido irmão. Eu vou, 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 eu vou voltar a base. Que isso hein, Wirt? Te salvei e deixei um ar kill pra você aí, né? O cara e o Ternonos só pressou no pé dele lá, fofo. Ah, piranha velho. Dora, gente. Joga a gente pra longe. E aí, aqui é o Mota Clash e Chips. Que massa! Chega lá, tá aí. E aí, aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Nossa velho, eu paguei ele E a gente está seimando Eu tenho um inimigo Eu acredito Double kill Unestomável Eu estou seimando Eu tenho que tirar tudo Eu vou ser recorrer Eu vou ser recorrer Você tem que ser recorrer Ah, não precisa ter dado de minuto, você tem que ter dado do Ulysses. Não tá fazendo porra nenhuma. Eu vou dar o solo, vou do um lado, vou do outro, pé é leve. E eu não tô fazendo raios mesmo. Mas a função do solo é essa mesmo. É, sofrei. Você já parou pra pensar que nenhuma lane é fácil? Não, não, não. Não, não é, é todas as lanes, não é fácil. Tomei. Se um cai aqui, quebra o jogo, não tem como. Um alívio tá indo no meio aí. Pode ajudar lá, Edu, que tá todo mundo lá? Tá só eu e o seu cara aqui. Tá todo mundo indo pra ir. Paz, eu empurrei uma leva de minuto na direita, olha lá. Tô indo na dor. Mas pensa numa leva maravilhosa. Voltei na areada. E um alívio tá indo no meio. Um alívio tá indo no meio. Ah não quer um povo de novo. Ahn. Eita porra. Esse cara virou um monstro, né? Tá 12 barra 1. É um monstro. Ih, a gente fudeu, hein? É um monstro. É um monstro. É um monstro. É um monstro. Tá louco, os caras tentaram me derrubar aqui, ó. Tá louco daernão depois de tudo. Tá louco, alors tentaram me derrubar aqui. Uh, hein. Minha. Minha. Minha... Minha... Minha casa... O cara tá muito forte, filho. Ah, vou voltar, hein? Tô indo, Evo! Tô indo, Evo! Vai pra cima, vai pra cima. Eu tô sem ult. Você vai matar? Quase, ah! Quem é aquele outro ali? Afrodite. Ó, tem uma leva de Minion enorme na Disney. Trânsito seis, eu trânsito seis. Ai, pai. Ah, esse filho é da puta, velho. Fui todo mundo. Giblei. Vai, mexe pra essas dois aí, ó. Dois aí. Nossa, gente. Daram. Daram um mix. Eu não deixo ele. Olha lá, cara estranha esse pra cassura. Que que eles precisaram com a Lâmina Dourada? É, diminuíram a cadência. Parece não. Dois aí mesmo. Um mês por trás são diferentes... Um mês por lá. Um mês teus, velho, na TV. Um mês por aí. Um dia, eu estou com a minha vida. Um mês por aí. Calma de Deus. Tô dando, velho. A gente tem que igualar os levels pra ver o que pega, né? Aí, mandando a TF aí, a gente vai pegar o Edu, faz um mix de Edu. Edu tá level 12. Edu, você é no meio. O cara tá pinso. Não, o cara que tá level 19, ele tá fora da regra. Tá louco. 19, tem o 18. É, o cara pode ficar Ah, ah, oh galera, e vão aí, eu traço vocês na esquerda, vocês é qual? Ah, dá não, velho, puta que pariu, os caras tão muito enfiados, cara, olha esse bacazura, é impossível, se for vim, vem sem aprodite. Eu caí, ah, velho, onde que eu vim parar, ah, vai tomar no pulso, cara, vai tomar no pulso, e aí, eu tô lá, eu tô lá.